Ele disse que é assim que cê é do dos outros, ó Creda, as minhas finchocas Hum, vem comigo, tá? Hoje estamos aqui pra trazer mais aquele vídeozão Top pra vocês, lindos E hoje estamos aqui pra reagir A mais um vídeo do Maneirando, que vocês me diram muito Tá ligado? Vocês gostaram muito do react De Trappers na escola e também da Casinha dos Trappers, tá ligado? Acá morando com Trappers, né? E agora Vocês mandaram pra mim MCs na escola É um vídeo que não é recente, mas mano Pô, muita gente, eu lembro de quando esses bagulho Me viralizava, e o Maneirando tem o seu vídeo Com uma boa quantidade de visualizações, tá ligado? Vamos escutar aí MCs na escola Do Maneirando, então já vem com o papai Ô Maneirando, beijo na sua boca, né? Na moral, enquanto cê vai me chamar pra ir na Bahia Pra nós subar calceira aqui na iPom, tá ligado? E é nóis, vamos escutar aqui, já se inscreve Aqui, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar Aquele vídeo, não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você faça isso, primeiro link Nada mais é do que o meu contato Pra divulgação, quer divulgar com a gente, já te, mano Chama lá, bora fazer o seu som crescer Ficar viralizado e tudo mais O link e o meu canal de vlogs privais Vem com o papai, vamos escutar MCs na escola Deixa eu ver aqui, de que que pega Eu tenho que sincronizar primeiro, né? Enfim, já vem com o papai Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vamos ver aqui Vamos sincronizar Uma gritaria? Olha, é o seguinte Eu acho bom vocês ficarem bem quietinho aí Porque senão eu vou botar o assunto como dado E vou embora, só volto amanhã Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora Nossa, muito antigo MClão, mano Como é, rapaz? Parece que temos um filósofo entre a gente, não é mesmo? Então, você pode dizer aí o seu nome pra gente? MClão Nossa, esse aí era muito legal Ovelha E você aí, ô, filho de amor? MClão, ovelha Nossa, que piada bosta É, sim Você pode dizer aí o seu nomezinho pra gente? MClão novamente Oxe Mas tem logo dois Como se você é o MClão E você é o MClão também Ah, isso é porque Mano, depois de gozar, todo mundo é igual Nossa O que? É, beleza Pode parar Faz total sentido aqui O sentido supremo Então vamos aqui fazer a chamada da sala Que é que eu já falei Quem são os alunos novos Vamos ver quem é velho aí E continuou na nossa turma Ó, nessa lista aqui tem um atalto de Betty Quem que é Betty, filho? Que eu não tô lembrando Ah, pode ir pra, Kevin Fala aí quem que é Chupa, pica, Betty Betty, chupa, pica Betty, que chupa, pica Não, não Eu tô lembrando não, filho Pode falar mais aí Que na cama é uma vadia Ah, pra caralho A Betty, filho A Betty Betty fortalece na xereca e no boquete Tô ligado, a Betty, filho A Betty é gente fina, é nóis É, então, quebrada Hoje vamos fazer um trabalho Ah, não tinha tatuagem nenhuma Que eu vou dividir a sala em dois grupos Como eu que sou a professora E mando nessa porra toda O grupo 1 vai ter como um líder você E o grupo 2 o líder vai ser você É, grupo 1, por favor Pode falar os membros que vai estar no grupo É, Joaquina, Xanaína Nossa, MCWM é antigasso, mano Tá ligado da coxinha? Xanilda? É, é, é Elas mesmo, elas mesmo Ah, pode parar, moleque Esse grupo tá, ó Uma bosta Mas então, é Você pode falar pra gente aí Você tem algum nome específico aí Pra ser o nome do grupo? Pica Ah, foda-se, tá bom Pica Beleza Vocês são um grupo pica E vocês? Nossa, não sabe nem escrever, mano A maior ideia dos moleque hoje em dia Olha os nomes que nego bota um grupo Buraco no ladrão Nossa, você tá me tirando, meu Nossa, o cara sabe escrever, mano Vocês vão pegar cinco verbos qualquer E vão conjugá-los, né? Pra vocês que são burros aí Que não sabem conjugar É mó fácil É só aqui, ó Eu Tu Vai bota nela Nossa Começou o vai, vai Eita Ei, ô Pode parar essa putaria aí Porque em primeiro lugar Pra começar Isso aqui nem teve graça Porque a música é Bota nela Bota nela Não tênis nela Isso aqui é um tênis Seus animal do caralho E em segundo lugar Quem foi o retardado Que tacou isso aqui em mim? Você, viu? Então é você que é o tal do Pedrinho, né? É Pode ir pra, Pedrinho Então você fica suave aí Se você fizer mais alguma coisa Eu vou te tirar da sala Já é? Não, pode ir pra, professora Eu vou comportar aqui, claro Eu vou comportar Pode ir pra, pode ir pra É nóis, família É nóis Então, já que vocês não estão muito afim De aula de português Vamos trocar a matéria aqui Deixa eu apagar esse quadro Mano, mas quem foi que desenhou essa rola aqui? Olha que desgraça Então vamos aplicar a matéria de geometria Geometria da putaria É que mede o cabo da recessagem Senta na pica retangular E na circunferência da bola do bato Caralho, moleque Eu não mandei você ficar quieto Essa música é doido O que você tá achando que é? Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Vai, vai, vai Vai, vai Mano, foda que é foda Trouxa, vai, trouxa Vai, vai, foda Não é que ele vai dar aula mesmo Vai, ou vai, ou vai Olha o Livinho E aí, qual foi, cuzão? Você vai ficar me tirando ou comédia? Vou te dar uns pau, hein? Fica ligeiro Nossa, hein, Pedrinho Mas você... Nossa Deu uma xingada Cala a boquinha aí, por favor Não, beleza, professora Beleza, beleza Pode continuar a aula, hein? É, então continuando aqui a aula de geometria Geometria nada mais é do que a... Olha o telefone tocando Você tá me tirando Nossa O Kevin é muito bosta Você não sabe que celular dentro da sala é proibido, seu demônio Bora, me dê celular aqui Vai, me dê celular aqui agora Porra Você vai ver, você vai ver Toma aí, ó Você fala 30 vezes do moleque com o médico Continua fazendo a mesma coisa E sai da sala porque não é É igual as professoras mesmo de hoje em dia Livinho Aí começa Então agora com um pouco de falta de ar e duas pessoas a menos na sala Vamos continuar a nossa aula aqui, né? Então vamos fazer uma atividade simples aqui Só pra gente já começar pontuando aqui Valendo dois pontos Quem quer responder essa questão no quadro? Porra, sério? Ninguém, ninguém Eu vou Nossa, aí sim, menina Não, pode vir Pode vir Eu vou Pode vir, caralho, tá tirando Eu vou Vem, mano Não, nem vou Você tá de sacanagem com minha face, né? Você tá de zoeiro, it my lata, né? Ai, ó É por isso que o professor no Brasil tá foda Às vezes eu prefiro pegar uma bolsinha e rodar ali Porque é menos estresse É mais fácil de ganhar dinheiro, né? Porque olha essa mulher aqui Que é? É, então, professor, é o seguinte Aí, eu tô precisando dar um ainda no banheiro rapidão Não, você não pode ir no banheiro Vamos, professor, a gente vai ir no banheiro aí, professor Por favor, vamos tomar um pouquinho no banheiro aí rapidinho Ah, é? Tá bom Então por que você precisa ir no banheiro exatamente agora? Ah, é porque eu acidentalmente ia Nossa É, vai, vai Essa situação tá meio foda Então pode ir no banheiro aí Vai, moleque, vai Ei, ô, ô, ô O que você tá achando que isso aqui é? Tá achando que isso aqui é bagunça, é? Não, professor, jamais Ah, não, não é bagunça, não Então eu posso saber o que é que diabo que você tá fazendo? É, roda, roda, é... Jequiti Começou o fight, vai Caralho, ô, Pedrinho Já tirei da sala, tem umas meia hora já Ah, cê sabe como é, né, professor? Ó, o Pedrinho aqui, infestou da putaria Não deixa a zoeira passar nunca, filho Tá bom, senão vai falar muito pra cá Aí, galera, agora é o sinal do intervalo Vocês podem levantar e ir andando aí, ó Ó, ordenadamente Inversão à saída da sala Ô, galera, é ordenadamente, galera Ó, ordenadamente Matou, professor Merda Ó, filha da puta Ó, vocês moleques são uns filhos da puta mesmo Né, merece tudo e morrer Pra caso Ué, mas e vocês dois aí? Cês não vão sair? Não vão lanchar? Não vão comer, não? Não, né, Dina? Não tem? Não tem? É, realmente não tá fácil, não Essa, né, situação que cês tão Ô, Olivinho, meu querido Achei que cê não ia voltar nunca mais nesse banheiro Que cê foi, sei lá, se limpar E aí, como é que foi lá? Normal Nossa Mano, é, ele criativo pra caramba Sai, 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 sai Olha a explosão Nossa, mano Essa eu me superei, hein, moleque Puta que Fui longe Fui longe Cê já sabe, né, moleque Já sabe Se você não tá inscrito Se inscreve aí no canal Porque o bagulho vai ser louco Mano, o menino é feio, né Na moral, velho Na moral Eu não quero nem ver Cê é feio Ô, Neto, cê Mentira, cê é louco Vamos comentar aqui pra vocês O que nós achamos agora De MCs na escola Vem com o papai Daquele naip Nossa, essa voz aqui Tá parecendo sensual Seduction Sensual Seduction Vem com o papai Mano, como eu disse pra vocês Mano, vocês têm pedido Muitos reacts do maneirando Tá ligado? Esse vídeo é até antigo Que vocês pediram muito Muito mesmo Então, assim Mano, dá pra você ver Tipo assim Esse trampo aqui Ele gera um trabalho Desgramado Menino que cê não tem ideia Tá ligado? Realmente é um trampo Desgramadaço E mano Mostra aí Caraca Tipo, véi Esse cara é muito criativo Tá ligado? E, véi Eu fico felizão Tá ligado? Porque até hoje Ainda se mantém alta E já tá com Cinco milhões e meio De inscritos Tá ligado? Quase praticamente E, ô Neto Você é foda Que dia que nós vai gravar Aquele Você não viaja Nem mim Não, zé Tá ligado? Daqui é naipão Ou, sei lá Cagando com o Treppers Tá ligado? Eu amo você, zé Estou apoiando I love you Be Russell Russell Tá ligado? Eu curti Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Se vocês gostou Se vocês curtiram O conteúdo do Maneirana E, pá Se vocês querem mais Qual o próximo react Que vocês querem Que eu traga aqui no canal Só vocês comentarem aí Que o papai traz Dali Porque nós aí Aqui vocês fala Aí nós faz É isso aqui? É isso mesmo que fala? Não sei Mas eu falei Mas enfim Eu acho que vocês comentem aí Vocês gostaram? Curtiram? Então vocês já comentem aí embaixo Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ou se você gostou Já tá ligado Já se inscreva aqui nesse canal Ativa aquele sininho Para receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe me seguir nas redes sociais Primeiro link Nada mais é do que o meu contato Para divulgação Você quer divulgar com a gente? Já chama lá daquele naipinho Já se mano Fala aí Eu quero Minha música Batei tantos milhões Já chama lá Que ela vai elaborar um plano Para ela, tá ligado? Segundo link O meu canal de vlogs E Free Fire É nóis Tamo junto Tamo ficou Batei em cima Inscrito Se inscreve lá E até o próximo vídeo Daí que naipão Tamo junto